Nós mostramos aqui, quinta-feira passada na série Agro, foi muito legal, a força da economia catarinense, e faz 13 anos que o Estado tem a certificação de área livre de febre afitosa, sem vacinação. E no Agro, sempre dá banho aqui em Santa Catarina. Para manter o rebanho protegido, já que os bovinos não recebem mais vacina, Santa Catarina adotou a Bicagem, uma identificação para controlar os bois nascidos aqui e evitar que animais de outros estados entrem no território catarinense e tragam doenças. Olha só como funciona um sistema que é simples, mas que é muito eficiente. Esse é um acessório que todo bovino e bubalino nascido em território catarinense precisa usar. O kit de brincos é colocado no animal antes dele completar seis meses de idade. Um amarelo fica na orelha direita e um verde na esquerda, contendo um número e um código de barras. É uma espécie de carteira de identidade do animal com todas as informações sobre ele, data de nascimento, sexo, município de origem, nome do produtor. E dá para saber até quem é a mãe. A identificação dos animais é chamada de brincagem e é obrigatória em Santa Catarina desde 2008, ou seja, há 13 anos. Por ser o único estado do Brasil com a certificação de área livre de febre aftosa sem vacinação, o processo é fundamental para monitorar o rebanho e evitar a entrada de animais vindos de outros estados e de doenças que possam afetar a produção e a economia catarinense. No estado, são mais de 4 milhões de cabeças de gado registradas uma a uma. Qualquer foco de doença ou irregularidade que suja, é possível rastrear o animal e resolver o problema imediatamente. Então a gente sabe assim, ah, o foco está nessa propriedade X, e ela vendeu animais para Y, para Z e recebeu da propriedade S. Então a gente pode fazer essa rastrabilidade toda, porque daqui a pouco esse foco detectado nessa propriedade pode não ser a origem. Ele pode ter vindo, de repente, de uma outra propriedade. Isso tudo a gente tem condições de avaliar dentro desse sistema, porque a gente tem exatamente isso. Toda a vida do animal está registrada no nosso sistema de identificação, em questão do número que ele carrega no brinco. Esse rigor no cuidado com bovinos reflete em toda a cadeia do agronegócio, do mercado de aves a suínos. É um universo que ele todo se interliga, porque se nós tivermos hoje uma doença, dependendo da doença que nós tivermos em aves, vai fechar os outros mercados. Se tiver em bovinos, vai fechar os outros mercados. E o brinco, ele entrou exatamente como eu comentei no início, é para dar aquela garantia que o animal é daqui. É para dar a garantia que ele não está vindo de uma área onde você tem um animal que potencialmente está vacinado com a fibra fitosa. Isso daí, para os mercados exigente, ele é uma confiança maior no sentido assim, olha, as doenças relacionadas aos bovinos, que fechariam mercados, elas estão muito bem controladas e algumas até erradicadas dentro de Santa Catarina. Porque existe um controle diferenciado. Além do processo de identificação por brincagem, o Estado ainda conta com mais de 320 médicos veterinários da SIDASC e do ICASA, o Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária, e um grupo de mais de 400 profissionais envolvidos na segurança das 63 barreiras sanitárias catarinenses. É uma verdadeira força-tarefa para proteger e manter o Estado na condição de ilha sanitária. O Brasil, ele é exemplo em sanidade animal pura, né? Santa Catarina é um Estado livre de febre fitosa, inclusive, porque isso dá a Santa Catarina um privilégio ao acesso aos mercados, né? Então, isso dá também uma conotação da importância que é dada à saúde animal desse Estado. Sob Stuart Benviga Jovem Be ظ reporte Jovem Beespace Jovem Be глаз Jovem Be cinnamon Obrigado.